Olá pessoal aqui quem fala é José do canal digital bank nesse vídeo aqui falaremos a Respeito de uma alerta que está acontecendo com os clientes ou com pessoas que desejam entrar para O Nubank fique nesse vídeo para você entender melhor o que vem acontecendo de alguns golpes que Vem rolando e as pessoas infelizmente mesmo com tanta informação que temos na internet aqui nos Canais do YouTube as pessoas ainda tendem a acreditar e cair nesse tipo de golpe bom pessoal que vem Acontecendo é o seguinte é que alguns golpistas vem fazendo sites falsos anunciando vagas de emprego Falando que você tem uma possibilidade ou que você foi selecionado para uma determinada vaga de Emprego no Nubank que você vai ganhar x salários mas na verdade quando você clica nessas vagas de Emprego enxurrada de informações pessoais suas incluindo informações documentais o que acontece Logo em seguida é que essas informações são utilizadas para fazer empréstimos e financiamentos Em instituições financeiras e você acaba ficando com essa dor de cabeça para resolver depois e ter Que provar na justiça que não foi você que fez esse tipo de procedimento uma outra coisa que vem Acontecendo também é os alertas a respeito de pessoas que criam perfis falsos falando que é o Nubank Falando que vai liberar de forma mais fácil para você um aumento de limite falando que se você depositar x valor Você vai ter um determinado valor de linha de crédito disponibilizado para você e isso não é verdade Já falei inúmeras vezes aqui no canal instituição financeira alguma que está emprestando dinheiro para um Cliente ela não pede entrada de dinheiro porque isso não faz sentido como que uma empresa está te emprestando E ela pede dinheiro da pessoa que ela vai emprestar esse dinheiro isso não existe e isso é golpe Então se você vê esse tipo de procedimento esse tipo de coisa acontecendo em rede social vaga de Empresa a instituição está de aniversário mas quem ganhou o presente foi você ou seja existe inúmeras táticas E infelizmente as pessoas acabam caindo então fica de olho porque não existe processo seletivo do Nubank contratando Pessoas desse tipo verifica com a empresa antes se realmente se existe alguma possibilidade dessa vaga Ser real ou não se aparecer algum tipo de proposta de cartão de crédito alguém oferecendo algo do tipo Verifica com a empresa se realmente essa informação procede ou não nas redes sociais é muito comum encontrar pessoas Falando que é funcionário do Nubank e que você passe as suas informações para elas pagando aí um determinado valor Que eles vão aprovar o cartão de crédito para você mesmo você estando com o nome negativado isso é falso Então fica de olho preste atenção para não arrumar uma dor de cabeça maior do que as que você já tem no seu dia a dia Porque depois não adianta vir culpar a empresa porque quem não pensou não analisou direito não procurou se informar Antes se realmente aquela informação ali procedia foi você vamos conversar a respeito sobre mais esse assunto Se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube Que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou